Você já ouviu falar nas cargas resistivas, indutivas e capacitivas? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal! O principal objetivo desse vídeo é falar dessas cargas e demonstrar pelo menos um exemplo, um modelo, alguma coisa física para que nós possamos arquivar na nossa memória essa informação. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zepha e Sketcheneu e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Então, visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Quando nós ouvimos falar de cargas na eletricidade, devemos sempre ter o foco voltado para essas três principais, resistiva, indutiva e capacitiva. É um misto de cargas que tem na nossa rede elétrica. Quando eu falo da resistiva, eu estou falando do que exatamente? Eu tenho aqui, ó, um chuveiro. Mas não é só o chuveiro, eu estou usando o chuveiro aqui como demonstrativo, mas todos os equipamentos que tiverem o seu funcionamento através de resistências, podemos chamar de cargas resistivas. Eu estou aqui demonstrando um chuveiro, mas poderia ser uma torneira elétrica, poderia ser um banho-maria, poderia ser qualquer equipamento que tiver resistência interna. Então, cargas resistivas. Um chuveiro é uma carga resistiva. Quando eu falo de carga indutiva, eu estou falando aqui, ó, tem aqui um modelo? Indutor, bobina ou também conhecido por solenoide. E isso é muito comum em motores e transformadores. Então, esse é um exemplar para nós fixarmos a nossa cabeça quando alguém falar de indutor, bobina ou solenoide. E quando alguém fala de carga capacitiva, está relacionada a quê? Capacitores. Eu tenho aqui um capacitor de uma máquina de lavar. Esse circuito que tem o capacitor é um circuito capacitivo. Normalmente você vai encontrar capacitor onde você vai encontrar? Em bancos de capacitores, computadores, dentre outras informações. Visitem meus canais do YouTube. Dê um joinha. Ative o sininho. E compartilhe em suas redes sociais. Quando você visita os nossos canais, dá um joinha ou dá um joinha negativo ou faz uma crítica. Nos envia sugestão. Qualquer contato que você tem direto com o canal, acaba nos ajudando a alavancar o canal. O YouTube percebe bastante gente naquele canal e vai ver o que está acontecendo. Acreditando que tem alguma coisa boa, o YouTube também passa a divulgar tanto o canal quanto o vídeo para mais pessoas. Nos ajude a alavancar as inscrições e visualizações dos nossos canais. Então, para nós fixarmos na memória, está aqui. Resistiva. Aqui. Carga resistiva. Um chuveiro. Estou dando um exemplo, mas são várias. Cargas indutivas. Aqui no centro, em vermelho. Deu uma balançadinha na câmera aí. Olha aqui, um exemplo. Essa molinha, inclusive que eu fiz de fio aqui, por não ter aqui nenhuma bobina, nenhuma solenoide e nenhum indutor. Mas é exatamente isso. A ideia e o símbolo de carga indutiva. E por último, a capacitiva, mais uma vez, é essa aqui. Um capacitor. Isso aqui estava em uma máquina de lavar roupas. Mas tem bancos de capacitores, tanto em placas eletrônicas, quanto em circuitos elétricos. O que precisa ficar em mente, né? Quando alguém falar para nós de resistiva, indutiva e capacitiva, são pelo menos um ou dois itens, né? De repente, você está participando de uma gincana que alguém fala Fala uma carga capacitiva. Aí você, opa, capacitou. Ah, mas onde é que tem capacitor? Opa, banco de capacitores. Perfeito. Fala uma carga resistiva. Opa, chuveiro. Ah, rapaz. Fala mais uma. Torneira elétrica. Pronto. Então você, tendo duas aí, você vai ter uma margem de erro, né? Arquivado na sua memória. Em relação à carga indutiva. Fala uma carga indutiva. Você, bobina. Fala outra. Solenoide. Fala outra. Indutor. Então, o objetivo principal desse vídeo é para que nós passamos a fixar a informação, né? Que muitas vezes, na teoria, quando a gente fala essas três informações, essas cargas, a pessoa fica boiando. Então, quando você demonstra algo físico, né? Fica mais fácil para agilizar e melhorar a memorização. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Tchau. Tchau. Tchau.